Agora a gente vai fazer mais uma variação de uma receita, só que tirando o ingrediente base alcoólica para colocar a base alcoólica whisky. Nesse caso a gente vai fazer uma releitura do Bremble para o Dremble, que seria B por D. Na verdade a gente vai trocar o gin do tradicional Bremble para o whisky. Para a gente preparar o nosso Dremble, nós vamos aqui colocar gelo triturado no nosso copo, adicionar bastante gelo no nosso copo, vamos nos certificar de que não há degelo e agora vamos adicionar 50 ml de whisky. 20 ml de suco de limão e 15 ml de xarope de açúcar. Nesse caso, muitas vezes para a gente ter a diluição de xaropes ou frutas, a gente costuma bater na cocteleira. Nesse caso aqui eu vou trazer uma outra técnica, que a gente chama de swizzle, que é basicamente essa peça aqui feita de um pedaço, de um galho, de uma árvore, de uma planta. A gente vai inserir aqui ao fundo do copo e vamos fazer como se a gente estivesse aquecendo o nosso fogo, criando fogo, na verdade aqui a gente vai manter esse coquetel extremamente gelado. Se você não tem um swizzle na sua casa, você pode também fazer com a sua bailarina de espiral. Isso vai deixar o coquetel bem gelado. Vamos adicionar as últimas pedras de gelo. E para finalizar, por cima, nós vamos colocar o creme de amora, nosso licor de amora. Cerca de 10 ml. E vamos colocar uma meia lua de limão siciliano. Pode colocar uma frutinha de amora também. E assim a gente finaliza o nosso Dremble. E assim a gente finaliza o nosso Dremble.